Música Repórter Brasil de Norte a Sul, oferecimento Sacos Bom Lixo Sem lixo não me gastou A Academia Sol Nascente oferece o melhor em musculação, ergometria e artes marciais Um homem foi preso na madrugada deste domingo às margens da BR-040 em Cristalina suspeito de sequestrar uma mulher após roubar o seu carro De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o suspeito roubou o carro no núcleo Bandeirantes, no Distrito Federal e obrigou a vítima a permanecer em seu veículo e só a liberou 45 quilômetros depois, quando passavam por Lusiânia Logo após, continuou conduzindo o veículo até chegar à Cristalina onde bateu de frente com um Ford Car que vinha em sentido contrário na rodovia Além disso, outro veículo que passava pelo local não conseguiu frear e colidiu com o suspeito No acidente, quatro pessoas ficaram feridas, sendo uma em estado grave O suspeito que não teve lesões e conseguiu fugir do local a pé, horas depois foi preso pela polícia Eu volto daqui a pouco Sueli de Oliveira, repórter Brasil de Norte a Sul Nada melhor do que o conforto da casa da gente Mas pra isso, ela tem que estar sempre limpinha e bem arrumada Nessas horas, conto com um parceiro indispensável Os sacos Bom Lixo A Bom Lixo tem uma linha completa de sacos pra lixo Cozinha, banheiro, coleta seletiva e vem em rolo ou tradicional E são muito resistentes Essa qualidade você encontra nos melhores supermercados Use sacos Bom Lixo Sacos Bom Lixo Sem lixo não me gasta Não, não é? 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 Não é?